Tudo começou quando jovem, não tinha rumo, e aí até aos 16 anos comecei a trabalhar no ramo das laredes. Tenho 36 anos de experiência, aos 25 anos vim para Portugal e surgiu a oportunidade de criar algo com a minha imagem. Daí criei a Glamfaya em 2008. O que procurámos foi algo com um estilo diferente, um desenho, onde a nossa preocupação é a segurança dos nossos produtos. Os nossos produtos são feitos por artesãos, experientes e qualificados. Todos os produtos são distintos e únicos. A Glamfaya para nós é uma paixão e um sonho realizado, que levámos à casa das pessoas. Hoi Niemann, Glamfaya. Xê xê.